É, mas tem muito mais da segunda expedição interoceânica na semana que vem. Você já vê a chegada do nosso povo maravilhoso, mais os que se juntaram à expedição interoceânica de todo o Brasil e a nossa saída e chegada já no Peru. Muitas aventuras, muitos momentos marcantes, você acompanha tudo com a gente. Não perca o especial segunda expedição interoceânica nas próximas semanas aqui no seu Amazônia S.A. Gente, hora de tomar o nosso cafezinho, mãozinha. Obrigada. Hora de apreciar o café dos acrianos, que é o café Zaire. Eu estava com muita saudade, gente. Lá em Nova York, o café é enorme, é um copão desse tamanho e fraco. Nem se compara com o nosso café Zaire, não. O café dos acrianos é delicioso, é forte. E esse saborzinho a gente tem aqui no Acre, por isso. Na hora de escolher seu café, escolha o café Zaire, o café dos acrianos. Gente, beijo grande para a Iris Tavares, que me veste lindamente neste programa. Hoje eu estou assim, bem encarnada, né? Mas são peças sempre lindas. Beijo para a Socorro, para a Iris. Obrigada pelo zelo com a minha produção, né? Sempre peças muito bonitas. E tem novidades e ódice lá na Iris Tavares. Animale, gente. Os vestidos da Animale para esse final de ano estão demais. Aproveite também as promoções que a Iris sempre tem para você. Iris para homem e para mulher. Beijo grande. O telefone está aí no seu vídeo. Dá uma ligadinha. Marca um atendimento personalizado ali. Olha, estou indo tal hora. Preciso de um tempo especial para escolher minha roupa de final de ano, da minha formatura. Então lá na Iris Tavares você tem esse tratamento carinhoso. Olha, quero agradecer especialmente a Silvani Gadelha, que cuida sempre de mim com peças Gold Skill. Sempre novidades, né? Então o telefone da Silvani está aí. Liga para ela que nesse Natal é uma pedida muito especial. Silvani Gadelha by Gold Skill. Silvani é uma fofa, super querida por todo mundo. Então aproveite. Silvani Gadelha, beijo. Estou com muita saudade. Terminamos o nosso programa com uma mensagem especial para você e utilizando a personificação de uma pessoa muito especial para nós, acrianos, nos últimos anos. A Silvani Barreto é uma querida amiga e ela tem enfrentado há dois anos uma luta muito difícil que muitos brasileiros e gente do mundo inteiro enfrentam, que é o câncer. Uma doença muito violenta. E há dois anos atrás a Silvani enfrentou o seu primeiro nódulo, que foi no seio, na mama, e ela retirou. E desde então ela vem provando que ela é uma grande serva do nosso Senhor Jesus Cristo. Através de palavras que muitas vezes ela deixa no Facebook, aí nas redes sociais, estimula a cada um de nós. Como foi o caso do André Ricardo, um amigo jornalista que também venceu o câncer crendo no Senhor Jesus. Esse é o papel do Filho de Deus. Crer e ser salvo e ser liberto por doenças, por mazelas. Essas que foram plantadas no mundo pelo mal. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 35 e em diante, que dois discípulos de João Batista procuraram Jesus e eles perguntaram para o Senhor Jesus. Jesus, mestre, onde assistes? Onde moras? Onde é que você fica? Nós queremos estar perto de você. E Jesus falou, vinde. E eles foram. Queridos, a maior prova de onde Jesus habita, de onde ele vive, são pessoas como a Suzy, como o André. Que creem, que têm fé. A Bíblia diz que muitos olhos viram e não creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. E esse é o recado que eu tenho para você hoje. Você deve estar passando por algum problema, com certeza, muito menor do que vive a Suziane Barreto hoje. Essa grande guerreira na fé com Jesus. E ela crer. E você também pode crer. Crer que o Senhor Jesus pode fazer algo diferente na sua vida. Então essa é a palavra para que você saiba que Ele habita em nós. Basta que nós perguntamos, Senhor, onde o Senhor está? Eu quero estar com o Senhor. Ele vai dizer, vinde. E aí você vem para Ele e Ele para você. Essa mensagem do Senhor Jesus para você nessa semana. Deixa Ele habitar o seu coração, viver dentro de você. E aí, coisas maravilhosas, tremendas, vão acontecer na sua vida, na sua saúde. Então eu creio na cura que vem do alto. Se você crer. Então, Suzy, estamos orando por você, crendo que o nosso Deus é um Deus de cura. Um beijo grande para todas as pessoas que têm contribuído com a Suzy. A Suzy me estimula, estimula muitos. Ela nos motiva a viver. Então eu quero deixar aqui o meu recado. Um beijo muito grande. E nós estamos orando aqui na Agência S.A. por você. Muitas comunidades no Estado oram por você. Muitas pessoas sabem o tanto que você quer viver. E nosso Deus também sabe disso. Beijo grande para você, para a sua família que não perde este programa todas as semanas. Semana que vem tem mais Expedição Interoceânica. Tem outras matérias muito especiais produzidas por uma equipe realmente muito especial. Então, eu te vejo. Te espero. Se Deus quiser. E Ele quer. Até lá. Jesus, Filho de Deus Eu quero te...